Atenção, todos os tripulantes, iremos entrar em órbita Alô Malícia no beat, alô Jová no beat, avisa aí, foguete não tem ré Olha o boi aí, nego Só camisa nerd na faixa que o mano pega e o curva Tem caúma e caú Nós que estremece a massa lotando todas as casas de show Puta dimensão, dominando as áreas Pra quem não conhece, essa é a tropa da NASA Só linha de frente, na atividade Que o estado é nosso, isso todo mundo sabe, vai Hoje eu tô em órbita, cem por cento chapado Porque o Budi Leib, ele tá sempre do meu lado O Jová no beat, vem improvisando na hora Malícia no beat, manda beat, paz gostosa vem Puta dimensão, a tropa da NASA é o terror Tem pano não, vai, bicha de caú Quer bater de frente, demoro Eu te quebro no refrão Outra dimensão A tropa da NASA é o terror Tem pano não, vai, bicha de caú Quer bater de frente, demoro Eu te quebro no refrão Melhor sair da frente, que o foguete vai passar É a tropa da NASA, tá em outro patamar Abraça minha ideia na torcida, só gostosa Se te convocasse, não ganhava essa copa E camisa de... Canal Explode Brec Eu tô do virgulado, ela vai sarrar pra tropa Puta dimensão, uh 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 A tropa da NASA é o terror Tem pano não, vai, bicha de caú Uh 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 Quer bater de frente, demoro Eu te quebro no refrão, vai Vai sarrar pra tropa, vem quicar no pau Teu pai tá sabendo que tu tá pra marginal Olha o bom dia aí, nego Só camisa 10 na faixa que o mano Betinho convocou É caú, vai de caú Nós que estremece a massa lotando todas casas de choux Viajei pra França e parei na NASA Me bati com os mano e umas 7 gata O teto aberto, nós soltando fumaça É hoje que eu só chego, amanhã em casa É a tropa da NASA que me bota Gostosinho, assim Vai pincelar, chota De cima pra baixo, amor, bota tudo em mim, assim Machucar, me botar De quanto, amor, pode empurrar Maltrata essa maluca Não para não que eu vou gozar Betinho que disse E é claro que eu vou confirmar Tô querendo, então bota Hoje eu não vo deixar passar E eu quero queväção Oh, 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 oi A tropa da NASA é um terror Hã, sabe qual não vai Deixa de caú, oh, oh, oh Quer bater o em frente e demorou E te quebro no refrão